Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Desacredita não, desacredita não Que o moleque da favela hoje mora na mansão Desacredita não, sangue bom Desacredita não O que vale hoje em dia é o dinheiro, é o cifrão Graças a Deus, a minha mãe sempre me ensinou Acorda cedo porque tu não é filho de doutor Final do dia, sempre ajoelho e agradeço ao Senhor Pelo homem que ele me transformou Sabe por que DJ Ruivo? É porque nas antigas, era só peão de louco Era as COVID e lança de cocô Que era pra ficar louco Que era pra ficar louco Era as COVID e lança de cocô Só que hoje em dia, está tudo mudado É Jack Daniels, é de vários baseado Tá tudo normal, tá tudo legalizado É Jack Daniels, é de vários baseado Sou um louco consciente, não mais um louco bolado É Jack Daniels, é de vários baseado Tá tudo normal, tá tudo legalizado É Jack Daniels, é de vários baseado Tá tudo normal, tá tudo legalizado É Jack Daniels, é de vários baseado É Jack Daniels, é de vários baseado DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas É Jack Daniels, é de vários baseado 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 É Jack Daniels, é de vários baseado